Eu quebrei a costela de Adão 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 Isso aqui é pra gente entender o que a gente quer Mas pra gente entender o que a gente quer A gente precisa entender de onde a gente vem As informações que vocês vão ouvir agora foram retiradas de um site Um site chamado Dicionário de Favelas Marielle Fran Nos anos 70 O lema era Black is Beautiful Nos anos 80 Essas músicas não eram tocadas pela indústria fonográfica mainstream do Brasil Já nos anos 90 Grupos de jovens se reuniam pra se divertir Pra dançar Pra namorar E também pra brigar com seus rivais Como em um LP Os bairros se dividiam entre lado A e lado B Essa divisão era marcada por um corredor cheio Mas cheio de seguranças Que no auge da euforia instigada pela música Diminuíam o controle Pra que assim os dois bares pudessem se confrontar Os bailes de corredor foram utilizados massivamente pela mídia corporativa E por agentes estatais Como um exemplo do potencial perigoso e violento dos jovens favelados Justificando assim a perseguição policial aos bailes E aí que no fim dos anos 90 A maioria desses bailes já havia sido extinta Mas nos anos 2000 No começo dos anos 2000 Alguns MCs ajudaram a consolidar um novo subgênero do funk carioca Que passou a tratar o sexo de maneira mais explícita E ficou conhecido como Putaria Algo raro até então Esse funk tinha como característica Uma grande presença de artistas mulheres E é importante falar Que essas mulheres Obviamente essas mulheres Levantaram boas reflexões Pra tratar da relação entre o funk e os feminismos A primeira década dos anos 2000 Também ficou marcada pelo sucesso de outro subgênero O proibidão Que faz referência às músicas Que narram o universo da criminalidade Tematizando cotidianos e as sociabilidades Ligadas à categoria bandido e ao mundo do crime Se existe uma continuidade no baile funk em seus 40 anos de existência Apesar das mudanças nas roupas, nas músicas, nos territórios, etc É a sua criminalização E junto com ela A incrível capacidade de sobrevivência Dessa forma de lazer e criação artística Marcada pela permanente reinvenção criativa Baseada na teimosa insistência Da juventude em afirmar O seu direito a ser feliz Porra, isso aqui é pra gente entender o que a gente quer Mas pra gente entender o que a gente quer A gente precisa entender de onde a gente vem Tem pra entender agora? Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda, eu quero é que ele se foda Nunca deu nada pra nós, carai, carai Nunca lembrou de nós, carai, carai Nunca deu nada pra nós, carai, carai Nunca lembrou de nós, carai, carai Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda, eu quero é que ele se foda Veloce, egrão, veloce, veloce Veloce, egrão, veloce Veloce, veloce 17 segundos até minha cabeça, caí no chão, bem desamarei 17 batimentos por cima 117 batimentos por segundo 217 batimentos por segundo, meu coração vai explodir 17 ligações perdidas da minha mãe naquele dia Mãe, oh mãe, não vem aqui não, mãe Não vem aqui não, a gente tá muito feio com todos esses buracos, mãe Não vem aqui não, mãe faz o seguinte Primeiro a cigara pinta sozinha Aí depois a cigara lava o seu cabelo, mas não vem ver a gente não, mãe Ei, meu irmão, a gente tá muito feio Aí você vai tá embrulhado num saco de plástico preto mesmo Mãe, não vem aqui não Por favor, mãe, não vem aqui não, mãe Fica calma, não vem aqui não Corre! 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 Corre, João Corre! Corre, João Bota a chiqueira do teu pai, João Bota o perfume da sua mãe Corre! Corre! E o céu não tem que início Você é milenço de arte, João Corre! Corre! Bota os pôr Bota a chiqueira do teu pai Faça o perfume da sua mãe Pinta Pega 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 João Ei, João E o céu não chega na mão perdida Corre! Corre! Não tem que início 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 Corre! 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 eles estavam que os caras não chegavam lá perdidos eles estavam naqueles... corte! 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 os caras não chegavam lá perdidos os caras não chegavam lá perdidos tem que cortar isso corte! corre que elas estavam naqueles correm não, corre vim cá vim cá vim cá não é corre conta pra eles fala do que você não tem polícia não tem polícia conta do que você não tem polícia não chega a maladeira não chega a maladeira não chega a maladeira corte! corte! vim cá Pega pra que não se esconde, corre! Manadas de bestas com chifres pontiagudos de caras paligas Vocês deveriam ter medo de mim Uma fera, nova, ponha de apigiano Na missão de derrubar um lixo solto, eles me enterram Uma espécie esquisita de oração a ódio Um pacto entre senhores e cinhas Eles não me conheciam e também não conheciam nenhum daqui Mas tinham fé, se acreditam nisso Eles tinham fé que a terra me doliria e que eu, veja bem Eu me assustaria com o escuro Paranauê de uma bicha do futuro O escuro, ele não me mexe nele Ó Ó pra mim Minha pele É predominantemente breu Fala o que é minha pele Breu, fala Breu Breu Minha pele é o que? Breu Breu Tudo que vem de baixo me atinge Água, rio, lava, lavra, barro e as forças impossíveis da terra Armouê de ter terra Me doeu Me doeu Me doeu um buão pra corba Brancos 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 Não tem gentileza e não sabem direito de se mover Os cortes da queda, a serpente do sol me ensinaram. Eu, breu, aprendi a língua antes. Queda pro alto! Troquei de perna, me raspejei até a superfície e voltei. Vocês sabiam que feras como eu, como nós, como somos feridas, ocorre um processo biológico chamado hiperpigmentação da pele preta, que é o seguinte. O local onde acontece a ferida, em aumento da cicatrização, ele fica ainda mais feio, ainda mais escuro. Quando eu, a fivera, voltei pra terra com as lispas, lispas, lispas. Eu voltei ainda mais negro, ainda mais brilho, ainda mais escuro. Não sei. Vocês, bestas, tiveram medo de mim, porque nem me conheciam e também não conheciam o mundo daqui. Tinham medo do escuro. Sabe da postura? Tem medo do escuro. Tem medo de mim? Não souberam lidar com o escuro. Tiveram medo disso. Os brancos não são pessoas que não sabem lidar com o escuro. E não sabem direito de mim. As bestas com medo de mim, ainda mais preto, ainda mais negro, ainda mais brevo, morreram todas. E pra isso... Corre, João! Corre! E pra isso... Eu... Prego! Só pra esses três dias um dia. No terceiro dia. Corre! Se não tem polícia, fala pra eles. Grita! Se não tem polícia, grita! Se não tem polícia, se não tem polícia, nunca não chega a bala perdida. Corre! Corre! Brinca! Corre! Corre, João! Não brinca! Pega! Pega! Não brinca! Peque! Corre, João! Corre, João! Jesus, eu vou chamar tudo É Deus, é Deus, é Deus, Jesus é Deus Vai me dizer que isso não te lembra a Cristo Isso é sobre amor, a fé de ele, cai no bairro, rito, celebração ou a traição de sufrido É sobre entender que agora a gente determina quem sentar na mesa sem padrão de beleza Foda-se Jesus Foda-se Eu espanquei Jesus quando vinha ele chorando, gritando, gritando, gritando que queria ser branco, alisar o cabelo e vim carregando a imagem que vocês criaram Jesus Foda-se Eu espanquei Jesus quando vê ele chorando, gritando, gritando que queria ser branco, alisar o cabelo e vim carregando a imagem que vocês criaram Jesus Jesus Olhem pra aquela imagem Todo mundo olhem pra aquela imagem Olhem Fiquem olhando É ser o inverso do que os outros pensam É ser contracorrente É saber que nunca fomos uma reprodução automática da imagem submissa que foi criada por vocês Foda-se Foda-se A imagem que vocês criaram Não somos legível Não somos entendível Somos nosso próprio Deus Nosso próprio Santo Nosso próprio Poeta Nos olhem como uma tela pratiada de dois pintores Só nós podemos fazer a nossa arte Só nós podemos nos descrever Vocês não tem esse direito Vai me dizer que isso não te lembra Jesus Eu espanquei Jesus quando vê ele chorando, gritando, dizendo que queria ser branco, alisar o cabelo e vim carregando A imagem que vocês criaram Jesus Lucas Vai me dizer que isso não te lembra Vai me dizer que isso não te lembra Jesus Isso é sobre João Gabriel Isso é sobre Feijó Isso é sobre Aguinal Isso é sobre Giovana Isso é sobre Jojo Isso é sobre Alía Isso é sobre Dom Isso é sobre Piri Isso é sobre Wil Isso é sobre Odaf Isso é sobre Vitor Isso é sobre Augusto Isso é sobre Valéria É sobre entender que a gente sabe de onde a gente vem A gente sabe o que a gente quer Isso é sobre Nicola Isso é sobre Alan Isso é sobre Mateus Isso é sobre Cazé Isso é sobre Myers Isso é sobre Gabriel Isso é sobre José, Celso, Martínez, Correia Isso é sobre Beatriz É sobre todas as pessoas que viveram sozinhas E quando foram amadas, não sabiam o que fazer Onde sua religião estava nesse capitão? Além de ser que sou de verdade Então persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Tá feroz naquele pique E de primeira vista Uns falam que não existe Talvez uma mirada Ou então cena de filme Então persiste Eu sou um traidor! E eu trai tudo 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 aquilo que há esperado de mim Eu traí os meus pais Eu traí a minha família Eu traí a escola E eu traí a sociedade Eu traí tudo aquilo que me foi dado Eu traí o que me ensinaram sobre o amor Eu traí o que eu devia fazer com o meu cu Eu traí o que eu devia fazer com o meu cu Cólico... Cólico, cólico, cólico... Cólico, cólico, cólico Depositadas em mundo Eu sou um traidor E eu Eu vou trair cada um de vocês Eu sou um traidor Esse aqui Só tem grande Esse aqui é um traidor E tem uma relação Aqui é teatro Que é a família Quem já tá no teatro? 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 E aí? Quem já tá no teatro? 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 Mãe, habita conosco, sagrada és tu dentre as mulheres, e sagrado é o teu sangue que derrama desta terra e flores. Mãe divina, guardião de todas nós, proteja a nossa carne enquanto pisa neste solo amaldiçoado, agora e na hora do nosso abate. Amém. Amém. Eu voltei! Eu voltei dessa vez grandona! De acordo com eles, eu não mereço ser amada. E a outra, puta, vadia, suja! De acordo com ela, a secreção que sai da minha vagina é mais forte. O cheiro é mais mentira e por isso eu não mereço ser amada. Joga a pedra na geni, joga a bolsa na geni, joga a bolsa na geni, ela tenta apanhar, ela é boa nem cuspir. Mas você é meu, eu sei, de azul. Eu, eu sei, de azul. Eu, eu sei. 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 Obrigada.